Olá, gostaria de falar para vocês hoje do diagnóstico laboratorial da Covid-19. E diante de uma pandemia, nós precisamos ter um diagnóstico rápido e preciso. E neste sentido, eu gostaria de falar de um teste molecular. Esse teste foi desenvolvido por uma das maiores empresas dos Estados Unidos, que é a Abbott. E este teste é totalmente automatizado. Ele detecta o RNA do vírus, do Sars-CoV-2. E com uma grande vantagem, o diagnóstico é muito rápido, em que nós podemos entregar o resultado em até 4 horas. O importante deste teste é justamente a rapidez, porque ele positivo, ele confirma a infecção pelo vírus, pelo Sars-CoV-2. E ele negativo, não exclui, como também nenhum outro teste exclui. Qualquer teste negativo para o vírus, nós não podemos excluir a infecção. E este teste é feito com todas as normas de segurança. O laboratório preparou um espaço especial no estacionamento, em que o paciente não precisa nem descer do seu veículo. É coletado dentro do próprio carro. E em questões de horas, o paciente terá o resultado. Estaremos aqui para tirar as dúvidas, caso haja. Fiquem à vontade, mandem suas perguntas, que nós teremos o maior prazer em respondê-las.